O próprio superintendente do Daê falou que é 2.600 quilômetros que o governador Tarcísio estava entregando. Então, olha a magnitude de obras que eles estão entregando. Então, às vezes, é uma questão mesmo de como o volume do recurso foi alto e a capacidade técnica, poucas equipes para fazer todas as avaliações. Porque quando eu falo de Salesópolis, eu estou falando de uma obra, correto? Mas Salesópolis hoje tem 40 obras. Tudo com verba do Estado. Não, Estado, Federal e Municipal. Mas vamos imaginar que do Estado devemos ter umas 10. Agora, vamos colocar 645 municípios. Nós estamos falando de Salesópolis, que é uma cidade pequena. Com 10 obras cada? 10 obras cada. Mas, o prefeito, foi na transição, então, que eles tiraram todo mundo? Porque no governo do Dória e do Rodrigo Garcia estava tudo indo de vento e polpa e caminhando. A gente não tinha ouvido reclamações de prefeitos dizendo que as obras e os convênios estavam parados. Quase um ano é muito tempo. É que é natural. E eu vou te falar por que nós tivemos uma evolução em Salesópolis. E eu avalio isso e a gente vê os dados lá, o povo acreditando na cidade, por causa do segmento de governo. Se o Rodrigo Garcia tivesse sido reeleito, natural, a equipe fica basicamente a mesma. Quando troca o governante, naturalmente o governante vai trazer as pessoas de sua confiança. Então, o que acontece? Aí dá um atraso mesmo. Todo primeiro ano de mandato é natural. Quando há essa troca, de atrasar. Um exemplo claro, Brás. Lá, quando o governador chegou a Guararema, a secretária de Saúde falou para o governador que ele está há 20 anos como secretária municipal da saúde em Guararema. Então, ela sabe tudo o que tem que fazer e com quem tem que falar. Quando troca o governante, na nossa cabeça, agora eu falo na nossa cabeça como população. Vamos trocar o governante, a não ser que esteja muito ruim mesmo. Vai lá, trocou o governante ou trocou aquele grupo. O que que naturalmente acontece? Na nossa cabeça, nós estamos tirando o prefeito. Mas quando sai um prefeito, em Salesópolis vai ser o prefeito mais 30 pessoas que estão habituados já com as tratativas. Que são secretários. Que são secretários e diretores. Quando troca o prefeito, acontece isso. Quando tem segmento, foi o que aconteceu em Salesópolis. E eu vou te falar com muita facilidade aqui, porque o Brás acompanhou muito bem lá Salesópolis no início da minha gestão em 2017 e a imprensa regional, que eu peguei, Gabi, o município com um ano e três meses de exames laboratoriais atrasados. Um ano e três meses. A população vai falar para mim, mas o que você fez tanto então para melhorar? Hoje nós temos os exames de laboratorial em dia. Tivemos um percalço aí, num certo período, por questão de licitação, que daí não cabe a mim. Eu gostaria que fosse assim, mas a gente sabe que a lei existe exatamente para que não ocorra alguns procedimentos que não atendam aí à população da forma que tem que ser. Mas, por exemplo, eu vou fazer a licitação, se não aparece as pessoas para querer aquele contrato. Eu tenho uma certa dificuldade. Aí eu tenho o prazo para publicar novamente. Dá deserto, você passa um ano sem nada. Você tem que licitar três vezes dando um deserto para você fazer o contrato direto. Para fazer um emergencial. Só nessa brincadeira aí, nós estamos falando de um ano. Então é muito difícil para o gestor. Hoje nós temos uma certa facilidade, porque nós cumprimos com todos os pagamentos em dia. Quando eu peguei a gestão, eu te falei dos exames laboratoriais. Mas na nossa Santa Casa nós temos seis especialidades. Em 2015, a Santa Casa chegou a ser fechada uma semana por falta de repasse. É que é natural. A gente esquece mesmo, porque eu, você e quem está nos ouvindo, o que a gente faz? A gente trabalha para melhorar. Tudo que faz ainda é pouco. Eu tenho que melhorar mais. Eu preciso melhorar mais. A cidade não é diferente. A população não é diferente. Você acredita que o governo Tarcísio vai engrenar o ano que vem? Vai acelerar esses processos? E o governo Lula também, que está tendo dificuldades, vai nas prefeituras? Ou vai precisar de mais tempo ainda para que o repasse chegue na cidade e você não fique apontado pela população, que está demorando, que está atrasado, que está enrolado, etc? E eu acredito que no próximo ano as coisas se assentam naturalmente. Tanto no estadual quanto no federal. Até para não achar que o Vanderlon fala isso, porque ele... É do PL, o Tarcísio, é do grupo político. Não, eu acredito também no governo federal por causa das mudanças. E tanto é que já está ocorrendo agora, Brazo, os repasses, tanto do federal quanto do estadual, já começou a sair. Eu vou te dar um exemplo do federal. Falei do estadual, certo? O federal, Gabi, tinha uma máquina motoniveladora que está desde setembro de 2022 para repassar o recurso. Foi repassado esse mês do governo federal. Um ano, a licitação pronta. A empresa falando, eu não quero mais, eu não quero contrato, porque subiu muito. Só que, graças a Deus, estava dentro do período. Eu fui em Brasília duas vezes, Brazo. Pelo amor de Deus, paga a motoniveladora. Eu vou perder o convênio. Eu vou perder todo o trabalho que aconteceu em Salesópolis. Graças a Deus, consegui falar com a equipe do ministro, do Alexandre Padilha. Ele mandou fazer o repasse, pagou, que era uma emenda do deputado federal Marcio Alvino e uma emenda do Alencar, que foi juntada as duas emendas e mais a parte do recurso próprio para conseguir a máquina. Foi praticamente três recursos. Um do próprio, um do deputado Alencar e outro do deputado Marcio Alvino. 600 mil do Marcio Alvino, 250 do Alencar e 300 do recurso próprio, para conseguir a máquina. Então, e uma dificuldade imensa para conseguir o repasse. Não estou falando aqui de governo A ou governo B. Estou falando das questões de mudança de governo, essa morosidade, essa dificuldade. Mas, eu acredito, respondendo a pergunta, nos dois governos, que o ano que vem as coisas serão bem diferentes. Nove horas e quarenta e seis minutos. Prefeito de Salesópolis, Vanderlão Gomes do PL. Prefeito, o senhor teve dificuldades aí, teve algumas manifestações na área da educação na cidade. Acho que é o momento aqui também do senhor falar o que aconteceu ali com aquelas manifestações. O pessoal fala de um aumento do piso, que não estão recebendo dentro do esperado, da expectativa. A cidade tem caixa para isso, não tem? Qual que é o embrólio real, ouvindo o senhor, já que a gente ouviu o outro lado aqui, no determinado momento ali do furacão? Certo. Bom, com relação a repasse, pagamento, tudo em dia, cumprimos. Porque, na verdade, o que eu sempre administrei a cidade? Não, a pressão pode vir do jeito que quiser. Eu não tenho essa preocupação com as pressões que as pessoas, eu prezo pela legalidade. Eu tenho condições de arcar? Eu tenho condições de pagar? A lei exige. Não, a lei era uma resolução do MEC, o município que tivesse condições, dá o piso. Quem não tiver condição, não é obrigado a dar o piso. Mas nós fomos ajustando o nosso orçamento, conseguimos melhorar significativamente toda essa questão do recurso da prefeitura. Hoje nós pagamos o piso em dia, foi dado 4% de aumento para todos os nossos servidores. Nós temos um plano de carreira da classe do magistério, que é um dos melhores da nossa região. Então, para vocês terem uma ideia, em Salesópolis é assim, tanto é que hoje está sendo feita uma reforma administrativa, está sendo estudado um plano de carreira, onde todos os servidores pediram para a gente tentar dar uma adequada para que seja justo para todos. E uma coisa que eu falo de questão de trabalhar com justiça, é que o CNPJ da prefeitura é único. O recurso que vem para Salesópolis e a gente manter o que está lá hoje, você vai privilegiar uma classe em detrimento das outras. Porque, vou te falar, como funciona hoje o nosso plano de carreira? Aprovado em 2009 e eu estava vereador e aprovei. Então não passou ainda o novo. Não, ainda não. Continua. Mas nós, todo professor hoje está dentro do piso nacional, de acordo com a resolução do MEC. Só para vocês terem uma ideia, hoje o professor em Salesópolis, ele tem uma evolução acadêmica de 9%. E a cada 4 anos, ele tem uma evolução de 9%, podendo chegar até 6 evoluções. Ou seja, tem professor na minha cidade que está travado no salário do prefeito. Tem uns que está iniciando, que antes do piso estava abaixo. Então é assim, a gente entende perfeitamente e eu reconheço que a classe que tem que ser mais valorizada é a questão dos nossos professores. Mas eu também há de falar para vocês que, por questão de justiça, todos são importantes. O professor, ele é muito importante porque ele vai preparar uma sociedade para o futuro. Mas se não tiver os outros servidores também sendo valorizados para que o mesmo que faz a faxina, o mesmo que recepciona o aluno, o mesmo que faz a merenda, ele também tem que ser valorizado por questão de justiça. Mas um detalhe interessante, eu já ouvi gente lá no centro de Salesópolis falando realmente disso, malhando, olha, esse governo não respeita o professor, etc, etc. O senhor falou que está sendo um programa de ser justo em relação à educação, etc. Agora, em relação à comunicação, as pessoas em Salesópolis, elas têm conhecimento dessa situação toda, do que está acontecendo. O senhor informou bem, falou bem do seu governo, o senhor falou bem do seu próprio governo. Esse tempo todo, de repente, ainda faltou algum tipo de informação para o morador de Salesópolis e para a região, que a Salesópolis lá está afastado, é tudo diferente, etc. Como é que foi a comunicação do seu governo com o povo da cidade nesse período todo aí? Pode ser que a comunicação não chegou da forma que deveria chegar, e isso pode ter ocorrido. Mas, falando francamente, Brás, o que eu imagino? Em tudo que você vai fazer, tem aquele que quer entender, tem o que entende, tem o que entende e não quer te falar a verdade. E eu sempre falei isso, eu fui vereador. Eu sei exatamente, até eu falo, tem político que vai falar o que tem que ser falado. Tem político que vai falar o que o povo quer ouvir. E eu sempre falo o que tem que ser falado. Gente, eu não vou fazer isso porque eu acredito que vai penalizar vocês no futuro. Ô Gabi, vamos lá. Eu gostaria também que as pessoas lembrassem um pouquinho. Quando eu assumi a prefeitura, que tem os prefeitos das Beneses lá, de fazer, dá muito presente no chapéu alheio, e as pessoas esquecem. 4 milhões de reais em atraso de INSS e FGTS de 12 servidores quando eu peguei. Uma cidade com 400 servidores, ter 4 milhões de dívidas de INSS e FGTS. Recolhia e não pagava. Briguei pra cadeia. Entende? Então as pessoas só que esquecem. Eu gostaria que vocês pegassem qualquer hora, você pega lá para o transportador escolar. Quanto que ele tem de uma ação pra receber da prefeitura que não pagava no passado 1 milhão e 800? Tá lá e quem vai pagar? É o povo. É com dinheiro da população. Pergunta pro dono do posto do combustível. Quando eu assumi, em 2017, a gente tinha, Gabi, 400 reais por dia pra abastecer toda a frota da prefeitura, 400 reais, eu acredito, se você encostar o teu carro, é isso que vai. Sabe o que a gente fazia, Brás? Abastecer as duas ambulâncias e se o Brás tivesse um imóvel em Salesópolis e falasse Vanderlon, preciso que você passe a máquina lá. Brás, eu tenho a máquina, mas eu não tenho dinheiro pro combustível, você me ajuda? Era assim. Foi dois ou três anos, 2017, 2018, 2019. Tal nosso subprefeito Paulinho, do Distrito dos Remédios, que hoje está na Câmara de Vereadores, pode perguntar pra ele como que era a situação para os nossos servidores do setor de obras. Tanto é que tem servidor que fala assim, hoje, o Vanderlon não vai dar conta de pagar, porque hoje a gente está encostando nessas máquinas lá e abastecendo tudo dessa forma. Até eles não acreditam da forma que está, mas por que foi persistência, perseverança? Quando teve lá, que daí é quando eu te falo de senso de justiça que eu trabalho, teve uma sobra de um recurso que na época os professores queriam e gostariam que eu rateasse aquele recurso só para os professores. Aí veio uma determinação que era para os professores e mais para alguns profissionais da educação. E aí eu falei, olha gente, chamei a Câmara de Vereadores e falei, vamos ser justos. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar esse recurso da educação? Metade nós vamos ratear para os nossos profissionais e a outra metade tem um monte de estrutura que a gente tem que colocar para os nossos alunos. Ô Gabi, ontem eu estou entregando meias interativas para as EMEIs da minha cidade. Olha que legal. Ainda bem que o senhor tocou nesse assunto, prefeito. Como é que está a questão do déficit das vagas, das creches? Hoje ainda temos déficit. Está em rodízio ainda? Ainda está em rodízio. Fizemos o concurso agora no dia 19 de novembro. Até dia 15 de janeiro estaremos homologando todo o processo do concurso público, onde nós vamos chamar os profissionais e vamos dar oportunidade, provavelmente, o ano que vem. Se for necessário, nós vamos abrir outra creche. Porque, olha, ainda bem que você fez a pergunta. Brás, eu fui eleito vereador em 2005. Estou de 2005 até o presente momento no cargo público. 2023, agora, este ano, que nós conseguimos. Ó, 2005, viu? Eu gostaria de lembrar que passou o governo Rafael, a Dilso, a Rafael, Vanderlon e no meu segundo mandato. No meu segundo mandato eu consegui porque eu fiz planejamento. abrimos uma creche no distrito que a população esperava há 30 anos. Abrimos a creche no bairro do Fartura, que antes nós só atendíamos 90 alunos na área central. Essa creche vai conseguir atender até 156 alunos. E onde hoje está, onde era a creche antes de abrir a creche do Fartura, provavelmente o ano que vem nós abriremos uma outra creche, se necessário for. O senhor está se comprometendo com a população. Estou me comprometendo. Porque assim, prefeito, o que a gente recebe, né? De muita... A gente recebe muita demanda pelo WhatsApp. Como é que uma mãe deixa um filho na creche um dia sim, um dia não? Como é que essa mãe vai trabalhar, né? Como é que... Como é que pode ser dessa maneira? Então, até quando que vai ficar desse jeito? Porque a mãe não consegue trabalhar. Trabalha um dia sim, um dia não? Não existe emprego que você trabalha um dia sim, um dia não. Eu concordo perfeitamente e fica o meu compromisso que em fevereiro do ano que vem estará saneado todo esse problema. Acaba o rodízio. Acaba o rodízio. Porque qual era o nosso problema? Vou falar olhando para a Câmara aqui. Fevereiro de 2024, nós vamos estar saneados esse problema. Por quê? Porque graças a Deus, Gabi, nós não tínhamos dinheiro para contratar profissional. Esse era o problema. Hoje, a minha folha de pagamento, quando eu peguei... Mas não estou falando que vocês têm que acreditar no que eu estou falando. Eu gostaria que vocês fossem lá no site buscar as informações. Eu peguei a prefeitura dia 1º de janeiro de 2017 com a folha de pagamento com 56% na folha. Nós estamos o quê? 35%? Ou seja, eu te enxuguei para investir para quem tem que ser investido mesmo. E para conseguir também fazer a prefeitura dar. Na saúde. Precisamos melhorar lá os nossos profissionais de saúde. Onde vocês acham que eu vou conseguir colocar médico ganhando o que paga a Salesópolis? Hoje, o que a gente paga lá, Brás, é 3 mil reais. Para o médico? É, não vai. Por isso que a população fala assim, ó. Por que é que você não coloca um pediatra? Porque tem que melhorar. Ontem, toda terça-feira, eu tenho um programa lá na rádio da cidade, a rádio local. Toda terça, das 8 às 9. É o Bom Dia, Prefeito. Aí, o diretor da rádio vira lá e pergunta para mim. Prefeito, mas a prioridade não tem que ser saúde, educação, segurança pública? Eu falei, sim. E como que a gente faz isso? Por milagre não vem. Por boa vontade do prefeito e da população não vem. Tem que ter recurso. Tudo é dinheiro. Se eu não melhorar a questão do desenvolvimento econômico, quando eu pedir para o governador as três estradas que eles comprometeu em me ajudar, que eu vou sair daqui correndo, que eu tenho compromisso no DR agora 11 e meia, é para ir já tratar do projeto da estrada da Petrobras, para melhorar cada vez mais a questão do desenvolvimento local, Gabi, para melhorar a finança da cidade. Até tem gente que fala, nossa, você gosta de festa, né, Vanderlei? Eu gosto. Porque se eu não fizer festa, eu quero ver se vocês, ou quem está aqui me acreditando, vai querer investir na cidade. Porque através da festa eu gero turismo, eu faço as pessoas irem até a minha cidade e mais coisas vão acontecendo. A cidade começa a acreditar. É isso que está acontecendo hoje. Hoje, a população acredita na cidade. E eu tenho certeza que com essa força de vontade, hoje a classe política, de 11 vereadores, os 11 votam nos projetos importantes para a cidade. Mas esse é um ponto importante, prefeito. O senhor falou aqui do avanço da questão de acabar com o rodízio em creche, já projetando o final do seu governo no ano que vem, em 2024. O que temos de entrega? A cidade vai ficar mais redonda. Por exemplo, turismo. Não existe um risco. O Poá perdeu a verba, a distância, porque não tinha atração, não tinha nada. O senhor vai entregar a cidade de Salesópolis realmente com um potencial? A gente pode imaginar um pouquinho lá na frente, Salesópolis como Guarareno em termos de turismo? Eu queria falar um pouquinho sobre o que o senhor entrega na cidade. Eu vou complementar, né? Porque Salesópolis tem uma vocação para as cachoeiras, para a trilha, para ecoturismo, aventura ali. Então, mas isso ainda não está pujante ali na cidade. O senhor vai entregar no final do seu mandato com esse turismo já ativo? Ativo? Não. Por quê? Porque a questão do turismo, ela depende de uma série de questões para isso acontecer. Nós somos estância desde 2001. E para que a estância, ela se transforme mesmo nesse boom que a cidade espera, precisamos de várias ações. Não apenas do poder público, mas principalmente do empresariado. Vou falar para vocês aqui o que eu acredito que vai fazer com que a coisa possa evoluir na questão do turismo, Brás. Primeiro, nós estamos trabalhando aí, há muito tempo já, a secretaria, se eu não me engano, se não for a primeira, a segunda, eu posso classificar, que é a que mais destaca no meu governo. Que hoje é a Secretaria de Desenvolvimento com a questão ambiental e a questão do turismo. As festividades, que o povo começou a acreditar e nós começamos a fazer festa agora de médio para grande porte para a nossa. Nós temos o Carnaval em Salesópolis, que é muito bom, que da nossa região aqui sempre se destacou e o nosso projeto é fazer com que ele seja um dos melhores da região mesmo. Nós temos o Aniversário da Cidade, que agora nós já temos a possibilidade de fazer um aniversário com mais força, inclusive vamos levar artistas de renome nacional. E o objetivo é aparecer, não, é fazer a cidade aparecer, isso é o nosso objetivo. Terceiro, aí nós temos um calendário cultural, que é no mês de abril, que é a festa da Cachaça, Leitão e Mel. No mês de maio, Festival Gastronômico e Cultural do Cambuci. Aí no mês de junho, a gente dá uma segurada, porque tem muitas festas juninas, principalmente nas escolas. E tem uma festa junina na praça, é um pouco menor, mas tem. Nós temos, em julho, a Festa do Divino, que é uma festa, acho que uma das mais fortes da religiosa. Aí, em agosto, nós temos o Salesópolis Agro Show, que eu acredito que vai ser uma das maiores festas dos últimos tempos na cidade, porque a gente quer mesmo fazer um trabalho forte para ajudar a nossa Santa Casa, inclusive. Aí nós vamos ter, setembro, a Festa do Rio Tietê, que é uma festa que tem que ter um olhar especial, inclusive eu mandei lei para a Câmara, foi aprovada, que mesmo eu não estando prefeito, os próprios gestores têm que fazer a festa, até mesmo pela questão ambiental, para que as crianças já cresçam, conhecem esse sentimento do pertencimento da nascença do Rio Tietê em Salesópolis, que nós temos três represas, que nós temos todas essas belezas naturais, que ajudam muito. Nós temos, Gabi, outras festividades agora que vai encerrando o ano, que é o Natal Luz, embora ainda bem pequeno, perante, tímido, perante as cidades que têm condições, mas ao longo do tempo nós estamos colocando mais recursos para que isso aconteça. E aí as pessoas podem perguntar, mas você gosta de festa? Não, eu gosto de festa porque eu gosto da cidade. É através delas eu vou conseguindo fazer as pessoas irem, é uma das questões. Segundo, a rota turística regionalizada, que nós estamos trabalhando forte com as outras quatro cidades, vamos intensificar esse trabalho agora no próximo ano, que é a rota turística regionalizada, que é a rota caipira que a gente quer criar, Salesópolis, Biritiba, Guararema, Santa Branca e Paraibona. Não foi lançado para ter começado junto, para se Guararema lançou e vocês ficaram meio para trás ou não? Não foi lançado? Então, não, não foi lançado. Teve já uma reunião em Salesópolis, a primeira, a segunda em Guararema e aí o negócio deu uma esfriada com a saída de alguns técnicos. Agora, com a possibilidade de assumir o Condemate, eu quero aproveitar a importância do Condemate e dar uma acelerada nesse projeto, que não é importante para Salesópolis, mas sim para a nossa região, porque às vezes o que Guararema tem não vai me convencer a ficar uma semana lá, mas se eu tiver uma rota que eu fico lá dois dias em Salesópolis, um dia em Paraibona, dois em Santa Branca, então eu consigo ter um fluxo de turistas de forma regionalizada para ajudar todo o nosso povo dessas cinco pequenas cidades e que elas se conversam, são cidades que falam praticamente a mesma língua. Tem cavalgada praticamente em todas as cidades. E com hospedagem também, né? Com hospedagem. Não dá para chegar, a gente foi para Santa Branca, cobriu o rodeio, não tinha onde dormir, tive que dormir em Jacareí. Então, mas aí que eu te falo que a culpa acaba não sendo só do prefeito, a gente precisa movimentar essas ações para que os empresários despertam interesse nos investimentos. Em Salesópolis, por exemplo, é uma ideia, no mês de fevereiro ou março, nós estamos trabalhando, vou tentar, isso aqui não é compromisso, mas estou trabalhando para isso, fazer uma reunião de forma regional para apresentar a cidade para os empresários. Quem sabe a região, a gente poderia fazer uma apresentação das cinco cidades, mas hoje o meu, como eu não conversei com os demais prefeitos, apresentar Salesópolis para um grupo de empresários da região do Altietê, falando do nosso potencial. Vamos lá, ainda falando de Salesópolis. Nós temos já a licitação, já está licitado a revitalização de toda a entrada da cidade, que vamos floreir a entrada da cidade, deixar meio parecida como a entrada de Olambra, que é o objetivo, fazer com que ela seja de fato, quando você entrar, você fala, boa, a pessoa que não conhece, que cidade arrumadinha, bonitinha. Esse é o objetivo, quero voltar aqui. Nós já conseguimos o recurso com o Dudade para dar continuidade na avenida, que é revitalizar da praça ali do Posto Ipiranga até a reta do Bradesco, que já está sendo revitalizado o Lago do Mercadão, essa obra já está finalizando. Revitalização do Mercadão. Aí vocês vão falar, tá, mas ainda não tem nada aqui. Pô, tem que ter algo. O que eu estou apostando? A âncora. A âncora aqui vai divulgar por si só a nossa cidade. Aí é uma aposta nossa. A nossa maior tirolesa. Vamos fazer a maior tirolesa do Brasil, da América. Vai ganhar lá do Parque Serra do Mar em São Bernardo do Campo? Que tamanho que é a do Serra do Mar? É a maior também. 500 metros, né? É, isso aí. A de Pedra Bela, 1.900 metros. E a do Parque dos Sonhos, lá em Socorro, é a maior da América Latina. Qual o tamanho da de lá? Sabe ou não? Eu não tenho o número exato, mas Parque dos Sonhos, Cidade de Socorro. A de Pedra Bela tem 1.900 metros. A nossa... Mas tá bom, mas prefeito. Vamos colocar aquela datinha, por favor. A nossa... 10, 50 anos. A nossa vai ser... A maior... 2.200 metros. Depois a gente vai checar. Produção, checa o tamanho da... Checa pra nós aí. Da tirolesa lá do Parque dos Sonhos. Ó, a gente já está com o horário apertado. Produção, o prefeito de Santo Isabel já está aí com a gente. Ele já está por aí? Já está? Vamos finalizar então com o prefeito. Vamos cobrar a data dele, senão... A data? Vamos lá. A entrega... A entrega, nós vamos entregar no máximo até julho de 2024. Mas a iniciativa privada, é só a prefeitura que tá fazendo... Prefeitura que tá fazendo 1.800.000 reais de investimento. É uma PPP, concessão? Aí nós vamos fazer a concessão. Concessão do Parque. Para uma empresa privada... Cuidar do Parque. Cuidar do Parque. Cuidar da tirolesa, porque do Parque ainda não conseguimos definir. E o Parque do Pinheirinho, a gente acredita também que vai ser um grande... O Brás, o Vanderloh vai ter que voltar aqui. Porque ele tem muita informação pra gente. Ele nunca vem, aí quando ele vem... E traz novidade, né? Então assim, vamos trazer ele de volta e falar do Condemate. Tem um monte de desafio lá, né? Então a gente vai fazer assim, o senhor vai voltar pra falar o restante das concessões e pra falar do Condemate. Fechou? O candidato lá também, né? Ah, é? O candidato... O candidato... Aliás, o candidato... Só pra finalizar, o seu candidato sucessor, Marcelo do Quico... Ele vem aqui falar com a gente? Vai vir, vai se programar pra estar vindo aqui, ele vai conversar. E o senhor chancela ele. Ele que vai seguir ali... Ele é que tá sendo conduzido pelo partido, então a gente vai... Mas pelo partido ou pelo senhor? O partido escolheu o Marcelo e nós vamos caminhar juntas. E não vai esmanchar a sua tirolesa lá, não, né? Pra mão do Deus. Vanderlon Gomes, prefeito de Salesópolis, suas considerações finais, por favor. Gabi, Brás, aos nossos internautas, nossos ouvintes, agradecer a oportunidade e convidar pra conhecer a nossa instância turística de Salesópolis, a nossa princesinha do Altietê está sempre de braços abertos pra estar recebendo todos vocês e conhecer o que há de melhor na questão da gastronomia, na questão de uma boa cachaça e nas nossas culturas, nas nossas festividades. Agradecer a oportunidade e me coloco sempre à disposição pra estar aqui com vocês. Obrigado, Vander, sucesso. Obrigada a vocês que a gente tá acompanhando aqui, pra você que tá nos acompanhando. A gente vai pro intervalo rapidinho e na sequência a gente vai falar sobre esse equipamento pra crianças com deficiências lá em Santa Isabel, que tá sendo inaugurado exatamente agora nesse momento. A gente volta já já.